E aí, hominibus, tudo bem? Eu sou o professor Valdez e hoje eu vou falar para vocês dos inimigos naturais das abelhas, que muitos aí chamam de pragas. Então, inicialmente, nós precisamos definir, para deixar bem claro, o que são pragas. As pragas biológicas, por uma questão de ordem, são aqueles organismos que ocorrem aí na natureza e, de certa forma, por alguma ação muitas vezes humana, acontece um desequilíbrio de suas populações. E essas populações desequilibradas, em grande número, podem ir, de alguma forma, desordenada, fora do seu ambiente natural, causar algum tipo de problema, seja ele ambiental, econômico ou até a saúde humana. Dessa forma, o homem trata, no termo praga, esse desequilíbrio. As abelhas, elas têm inimigos naturais, que justamente por ação do homem, às vezes no manejo inadequado, também são chamadas de pragas. Então, é muito normal essa confusão. Eu prefiro adotar aqui com vocês inimigos naturais, ok? No caso dos inimigos naturais que afetam as abelhas, podem representar todos aqueles seres animais que, de alguma maneira, trazem prejuízo às colmeias. Esse prejuízo pode ser tão grande, ao ponto de, definitivamente, eliminar, exterminar uma população, uma colmeia inteira. Então, de maneira resumida, hoje, eu vou aqui falar para vocês dos principais inimigos naturais e suas relações com as abelhas. Esses inimigos naturais podem ser diversos seres de diversos grupos animais. Por exemplo, nós podemos ter a varroa, nós podemos ter os forídeos, as traças, formigas, cupins e também a famigerada mosca soldado. Há também problemas que ocorrem com outros inimigos naturais, micro-organismos, como as bactérias e até mesmo o vírus. Mas esses dois eu vou deixar para uma outra oportunidade e hoje vamos trabalhar só dos outros que mencionei aqui. O primeiro deles, então, seria o varroa destructor. O varroa destructor é um ácaro. Ele é do reino animal, o filho dele é o artrópoda e a classe é a aracnídea. É um ácaro ectoparasita, significa que ele parasita externamente a abelha. Ele se localiza, mais ou menos, na região do tórax. Ele se adere na região do tórax da abelha, logo abaixo das asas, que é uma coloração amarronzada. A partir daí, ele tem uma reprodução dentro da colmeia muito associada às crias das abelhas, principalmente às crias dos angões, que são os machos. Nos adultos, quando eles ficam aderidos ali na região do tórax, eles ficam ali sugando o hemolinfa das abelhas. E o hemolinfa da abelha é o equivalente ao nosso sangue. Sugar esse hemolinfa traz alguns prejuízos físicos para a abelha. Ela perde peso, a sua longevidade, ou seja, a sua idade diminui, ela morre mais cedo, além de apresentar deformação nas asas e nas pernas. Inicialmente, detectou-se esse ácaro aqui no Brasil em 1978. A sua população e infestação aumentou muito. Mas como nós aqui no Brasil temos a abelha africanizada, que é fruto do cruzamento de abelhas europeias com africanas, elas são bem resistentes. E esses níveis populacionais do ácaro aqui no Brasil não preocupam. Como o nível populacional dele, numa defesa natural dessa abelha africanizada, ocorre no Brasil, não há necessidade de um controle químico. Então, o combate aqui, nas populações que temos, quando atacadas pelo ácaro varroa, ele se dá simplesmente pelo manejo. Sem o produto químico, uma orientação que se tem quando há a infestação é que os criadores troquem suas rainhas e procurem obter rainhas advindas de coméias que são resistentes, que são fortes e conseguem combater esses ácaros de uma maneira natural. Isso é um bom sinal, né? Um combate natural evitando aí um elemento químico que poderia agredir a natureza. Pois muito bem. Um outro inimigo natural importante que tem se tornado praga mundo afora são as traças, as famigeradas traças da cera. São de duas espécies. A traça maior, que é a galéria melonela, e a traça menor, que é a acróia grisela. Ambas são animais, o reino é o animal, o filo é o artrópoda, que tem patas articuladas, classe são insetos, uma classe insecta, e são parentes aí das borboletas, ou seja, da ordem lepidóptera. Os adultos dessas espécies de traças, eles depositam os seus ovos em frestas, brechas, espaços, nas caixas e nos quadros de criação racional aí das abelhas, principalmente afetando coméias fracas. Uma vez depositados os ovos, eles se transformam em larvas, e essas larvas alimentam-se da cera, e fazem verdadeiras trincheiras, galerias por onde elas passam, deixando fios de seda, até o ponto que os quadros chegam a ficar cheios de fios de seda, e também de fezes. Algumas vezes, as traças afetam diretamente a cria, e também podem atacar, inclusive, cera que está armazenada pelos criadores. Sendo assim, um controle químico, que às vezes pode ser usual, ele não é muito recomendado. Por quê? Se ela ataca a cera e os favos, o controle químico pode deixar resíduos, tanto nos produtos da abelha mais utilizados como mel, como também na cera. Então, não é recomendado fazer o controle químico. E o que se faz, então, se não pode fazer o controle químico? Manejo, um manejo adequado, onde pode-se, por exemplo, no manejo preventivo, manter as colmeias fortes, reduzir a sua entrada, a sua abertura de entrada, que é chamada de alvado, evitar as colmeias vazias e restos de cera depositados em algum canto escuro, sem umidade, enfim, iluminação, né? Trocar os quadros velhos e as ceras velhas por sempre quadros novos e cera nova, armazenar favo, cera, em local que tenha ventilação, em local que seja iluminado. E também pode-se, inclusive, substituir também a rainha, como lá no manejo do ácaro, visando o quê? Aumentar a resistência. Uma outra praga muito comum e de conhecimento, talvez, de muitos de vocês, são o quê? As formigas e os cupins. E que interagem com as abelhas há muito tempo. As formigas e os cupins são também do reino animalia, do filoartrópoda, da classe Insecta. E, no caso das formigas, são emenópteras, a ordem, e no caso dos cupins, platódea, a ordem, biológica. As formigas podem ser de diversas espécies, mas, predominantemente, são do gênero Camponotes ou Solenopsis. Camponotes é a nossa formiga doceira, de hábito noturno, e Solenopsis, as famosas lava-pés, né? Ou com formiguinhas de fogo. Elas podem causar inúmeros prejuízos, principalmente quando elas atacam as comércias que já estão mais fracas, debilitadas. Elas gostam de consumir o alimento, o mel fonte de açúcar e o pólen fonte de proteína, também as crias, e dessa forma, como tem populações muito grandes, podem causar um desgaste e, talvez, a extinção em massa de uma colmeia inteira. Por quê? O número é muito grande de insetos atacando, e, às vezes, as colmeias fracas não têm número de indivíduos para se defender. Uma colmeia de apos, por exemplo, com milhares de indivíduos, ela pode ser exterminada de uma noite para outra. Então, vocês imaginem, se a colmeia de apos tem muitos indivíduos, é eliminada de uma noite para outra, imagina as nativas, que possuem um pequeno número de indivíduos. É questão de horas, um ataque pode eliminá-las. Os ataques também severos podem o quê? Fazer com que as abelhas fujam, e daí há o abandono da colmeia. Isso com o ataque de formigas. No ataque de cupins, a principal prejuízo está na estrutura, nas caixas, nos cavaletes, nos quadros, porque eles atacam e diminui a resistência, diminui a longevidade, a qualidade da madeira usada. E com isso, a vida útil desse material se perde, criando aí uma estrutura ruim para que a abelha permaneça. Para você prevenir esses indivíduos indesejáveis, e proteger suas colmeias, pode, por exemplo, colocar as colmeias acima do solo, evitando o contato direto. Pode combater esses insetos perto do apiário e do meliponário, fazer uma varredura antes. Também manter esse ambiente de criatório das abelhas, o meliponário ou o apiário limpo, para evitar plantas que possam servir de escadinha, de acesso até a colmeia. Utilizar protetores contra as formigas nos cavaletes, nos suportes. Esses protetores podem ser feitos de garrafa pet, plásticos, até mesmo uso de sal ou cal no solo. Tem muitas ideias aí pela internet que você hoje consegue descobrir para combater esses dois inimigos das abelhas. Então, e com relação às abelhas nativas? Elas têm inimigos naturais? Esses que citei são pragas, inimigos naturais, muito associados às apis. As nativas também têm, infelizmente. E dentre esses, os mais famosos, eu vou citar aqui hoje. O primeiro desses inimigos naturais é a mosca soldado, que é Hermétia ilusens. É um animal, é um artrópoda, é um díptera, dois pais de ásio, ou seja, é um inseto. Nas colônias das abelhas, essa mosca soldado, ela pode fazer postura nas frestas das caixas e também nos orifícios de ventilação. Nessa postura, a fêmea pode chegar até a depositar 400 ovos. E essas larvas levam um tempo curto, de 5 a 14 dias, para poder eclodir. Sendo assim, quando elas vão eclodir, elas podem infestar uma colmeia, ocupando o quê? A lixeira da colmeia, que elas gostam, e também os potes de pólen. E quando elas ocupam a lixeira e os potes de pólen, e elas vão deixando muito material orgânico, formam uma espécie de lama. E essa lama, viscosa, vai impregnando pela colmeia e pode deixar inúmeros danos, que às vezes as abelhas não se recuperam. A infestação pode causar inúmeros prejuízos, principalmente nas colmeias mais fracas. E quando essas colmeias têm esse prejuízo e muita morte de abelhas, você pode ter a perda da colmeia inteira. Quando o criador nota a infestação por essa mosca soldada, o que ele tem que fazer? Uma limpeza imediata. Remove as larvas, os ovos, os destritos, e de repente, se for preciso, troca-se a caixa. Pode, para isso, usar um papel toalha, pode-se usar pano para retirar o excesso da umidade dentro da colmeia. E como eu disse, às vezes não há como e troca-se para uma caixa nova. As colmeias fracas devem ter todas as frestas fechadas. Fechadas com uma fita, uma fita adesiva, de preferência aquela fita crepe, de forma que, se fecho as frestas e protege-se o interior e o acesso, eu posso evitar essa mosca. O mais famoso dos inimigos naturais e o mais temido são os forídios, que é o que eu vou falar agora para vocês. E quem são os forídios? Também são dípteras, parente das moscas, né? E é uma mosquinha. É um inseto, um artrópito e é um animal. Moscas bem pequeninas, muito ligeiras, de coloração preta e marrom, que também entram nos ninhos, pelas frestas, pelos buracos, e buscam ali o odor do pólen, fermentado das abelhas sem ferrão. E fazem as posturas exatamente nos potes de pólen. E aí, feita a postura, que é muito numerosa, as larvas crescem, se criam ali e prejudica o alimento das abelhas. Um ataque de forídio, ele pode ocorrer mais frequentemente, também em colmeias fracas. E, ou, quando se realiza uma divisão, uma transferência de uma colmeia, de um toco para uma colmeia, onde as células de cria e os potes de pólen são expostos. Por isso, evite transferir alimento, transferir muita cria, quando estiver fazendo esse manejo. Para prevenir o ataque do forídio, o criador pode fazer o quê? Manter uma colônia forte. Durante o manejo, tomar cuidado para danificar esses potes de pólen, as células de cria, remover os potes de pólen que estão abertos ou danificados, vedar com a fita depois de terminar o manejo. Isso ajuda bastante. Em caso do ataque, precisa-se, como na mosca soldado, tentar fazer a limpeza. Mas, dependendo da infestação, se ela for muito grande, recomenda-se trocar a caixa para uma caixa nova. Tem também diversos métodos de combate para evitar que o forídio chegue à colmeia, chegue à caixa. E inúmeras informações você pode encontrar na internet. Dentre elas, a mais usada são as armadilhas feitas com pequenos potes plásticos, garrafinhas, né? Pet pequenininhas, onde adiciona-se uma quantidade de vinagre de maçã, que tem um cheiro muito próximo ao pólen fermentado, e faz pequenos furos nesse frasco para que as mosquinhas entrem e não mais saiam. Porém, existe também inúmeras outras formas, seja dentro da colmeia, seja fora da colmeia, com resultados diversos. Aí, cada um pode adotar o seu. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com iscas, com essas garrafinhas expostas a atrativos fora da colmeia por uma questão de atrair para o meliponário os forídios. Muitos métodos existem, cabe a você pesquisar. Outro inimigo natural também das abelhas nativas são os fungos. Eles podem, num excesso de unidade, prejudicar as colmeias. Mas é sempre bom lembrar que os fungos e as abelhas trabalham há milênios juntos. São os fungos, as leveduras, que permitem que o mel amadureça, que o mel fermente, então é muito natural. Porém, numa questão desequilibrada, os fungos podem ali também prejudicar a colmeia. Aves, lagartixas, sapos, aranhas e outros predadores também são inimigos naturais das abelhas, podem causar danos variados, mas são menos prejudiciais. Até o próprio homem pode ser um inimigo natural das abelhas quando ele tem a atitude de meleiro. Meleiro é aquele cidadão que só está interessado no mel, destruindo toda uma colmeia para obtê-lo. Então ele também pode ser um inimigo natural. Tá bem, depois de tudo que eu falei, nós percebemos o quê? Que os inimigos naturais são diversos. Interagem de uma maneira o quê? Que nós chamamos de oportunista. Estão ali à espera do momento do ataque. E qual que seria o momento do ataque a uma colmeia? Esse momento está diretamente associado à fraqueza da colmeia. Essa fraqueza de colmeia pode, por exemplo, ser provocada por um manejo errado. O criador que não conhece manejou errado ou até mesmo por outro inimigo. O inimigo que expôs uma colmeia, por exemplo, uma formiga expõe uma colmeia e um forídeo chega e a domina. Então uma colmeia fraca seria aquela que tem um baixo número de indivíduos, um fluxo pequeno de abelhas indo e vindo, pouca reserva de alimento, uma cera escura, seca, esfarelando. Enfim, alguns sinais que fogem à normalidade de uma colmeia sadia. Para que se evite essas colmeias fracas, pode-se adotar na entre safra, por exemplo, uma alimentação artificial, revisar constantemente a colmeia, trocar as rainhas em épocas propícias para que possa ter rainhas mais resistentes. São práticas aí que podem ajudar o criador a ter sempre um plantel de colmeias fortes. Importante, muito importante, é conhecer a biologia das espécies que se cria e respeitar suas características, como onde vive, como vive, que tipo de caixa poderia ser mais adequada. Essas práticas, respeitando a biologia das abelhas, podem fazer o quê? Permitir mais sucesso na criação delas e elas se tornarem mais fortes. As colmeias fortes, naturalmente, têm um melhor potencial de se defender de seus inimigos. E, se eles não conseguem fazer isso, aí você, às vezes, precisa intervir de alguma maneira em um manejo adequado. Sendo assim, procure sempre cuidar bem de suas abelhas, respeitar a biologia delas e sempre ali tratá-las com o respeito que precisam para poder aí serem sempre fortes. É isso aí, homenídeo. Interessante, né? Inimigos naturais e como é que a gente pode ajudar. Então, se gosta do assunto, semana passada nós tivemos aí o vídeo dos agrotóxicos, dá uma espiadinha lá no nosso canal. Se gostaram, compartilhe. Se gostaram, vamos lá, nos ajude. Dê uma curtida. Aperta aquele sininho. Colaborando aí para a gente polinizar o saber e ajudando a nossa colmeia a crescer cada vez mais. Afinal, as abelhas agradecem. Fui!